O egoísmo está muito associado à dor e a ferir, né? O egoísmo é um erro, enquanto o ego pleno é um erro natural, o ego não é considerado um erro. O ego em si não é considerado um erro, né? É o egoísmo que é considerado um erro. Você vê, quando alguém que não é consciente, ele só está em egoísmo, porque da noite até da noite, ele está fazendo o ego. Da noite até da noite, ele está fazendo o ego. Quem está fazendo o ego na manhã? Então, aquele que é o dono do ego, ele exercita o ego de manhã à noite. Não, ele está fazendo o ego, você vê? Fazer o ego significa o quê? Ego é blind? Ego é blind? Ego é blind. Ego é blind, ok? Ego é blind. Ego é blind. Ele está dizendo que essa coisa de exercitar o ego de manhã até de noite e que é o ego que está fazendo o exercício e que está fazendo ações. E a gente fala que eu estou fazendo as ações. E daí eu falei, ué, aí eu comecei a discutir com ele porque o ego tem energia própria e ele disse que não, que o ego é cego. E, por exemplo, só para o princípio de gravar, este é o 22 de novembro e nós estamos com a visão brilhante do Nani Purusha Dadasri e estamos discutindo a natureza, a natureza real dos erros. Ele está dando para efeito de gravação, dando a data que a gente está, o quê que nós estamos fazendo, tá? Egoismo simplesmente significa a falta de consciência do doer. Não há consciência de quem está fazendo isso. Por isso, o ego diz, eu estou fazendo isso. O egoísmo é a total falta de consciência de quem está fazendo. Ele acha que ele está fazendo as ações. Ele está fazendo, ela está fazendo. Ele está dizendo que ele gosta demais de estar com a gente em satsang. que ele adora essas nossas sessões e, mesmo assim, ele chegou meia hora atrasado. Então, tem uma outra energia atuando. Então, na consciência, eu sei que a evidência científica circunstancial é o doer. Ele vê na consciência que é o fazedor. A mesma consciência, eu também estaria consciente de que na próxima vez que você deixe de deixar um alarme no seu iPhone, para que você esteja lembrado, sabe? O quê? Então, eu estou consciente de que essa pessoa, essa consciência e o corpo, estão fazendo também uma decisão de colocar um alarme para a próxima vez. E aí, ele está falando que daí, ele está conversando para essa pessoa colocar um negócio na agenda do celular para avisá-lo, né? No calendário. E, às vezes, ele põe o alarme e o celular não está por perto quando toca. Estas são as evidências, mas, você vê, o que é o egoismo? O ego, o ego em si. Nós estamos definindo o ego por dizer, eu sou Helena, eu sou Solange, eu sou Denise, que é o ego. Essa é a definição do ego, ok? Mas o ego, o ego é algo que não existe. Então, a gente pode definir o ego dizendo, como, eu sou Solange, eu sou Denise, eu sou Bia. Mas... Mas... Eu esqueci o... O ego é algo que é uma entidade não. Se você tentar pegar esse corpo, você sabe? Se você tentar pegar esse corpo, e você fazer um milhão de cortes para encontrar onde é o ego, você não vai encontrar, ok? Ok. Mas que o ego não é nosso corpo, né? Você pode cortar em fatias e fatias e você não vai encontrar o ego ali. Você vai encontrar os ossos e os ossos e todas essas coisas em estruturas microscópicas, mas você não vai encontrar o ego. Então, você vai encontrar os ossos, vasos sanguíneos, sangue, estruturas microscópicas, mas você não vai encontrar o ego e também você não vai encontrar a alma pura. Mas quando a corpo... O corpo... ...camos... ...in muito close contact com a alma pura, ok? Muito close contact. Então, um terceiro que surgiu, um terceiro que surgiu, um terceiro que surgiu, que é chamado o ego. Isso é o ego. Isso é a alma pura. Isso é a alma pura. Isso é o corpo. Quando eles começam muito perto, o terceiro que surgiu, não belong ao alma pura, não belong que belong to the body, and that is called ego. Então, que você tem a alma pura e você tem o corpo. E quando a alma pura e o corpo se juntam, surge uma terceira entidade que é o ego. Que não é nem alma pura e nem o corpo. E com a nossa separação. E a melhor maneira de tirar o ego é a separação. Quando você separa, não há ego. Não há ego. Quando você diz alma pura e complexo corpo, não há ego. Então, depois da gente ter a separação, quando a gente fez a separação, existe a alma pura e existe o complexo mente e corpo, que não é o ego, não tem mais ego. Mas ainda não temos ego. E eu estou falando que a gente ainda tem ego. Eu tenho. Não, você não tem ego. Não? A Denise tem o ego discharcado, você não tem ego. Ah, diz que eu não tenho ego. Quem tem ego é a Denise. Você é a alma pura? Não, não, não. Eu sou a alma pura. A alma pura, ok. Ruxo bat machu. Eu sou a alma pura. 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 A Denise tem o ego, você sabe? E o ego é bem conhecido para... E o ego não é o ego no complexo de mente, a palavra e o corpo. Eu estou perguntando se o ego está na Denise, então não está no complexo de mente. E o ego é o ego. É a dying ego. É não... É... E o ego não é o ego. É a dying. Porque... 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 E o ego... É o ego é o ego que está aqui. Você sabe? Antes, eu costumava dizer. Não... 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 Não me atinge. Não faça isso. Não faça isso. Agora... Toda essa força... Já foi para a Amapura. E a Denise... É agora um complexo de descarga. Você sabe? Então... Assim... O que a gente tem, efetivamente... Porque eu falei assim... Que eu reconheço o ego em mim. Na Denise, né? Ele disse que... Nosso ego é um ego morrendo já, né? Ele está sem energia. Então... Então toda essa... Essa... Essa energia de... Não faça isso. Não faça aquilo. Ele está... Ele está perdendo toda a força. É um ego que está morrendo. Quando a Denise... Becomes... Like a pair of... Socks... All ego... Will be gone. Quando Denise... Becomes... A pair of socks? Quando a Denise... Se tornar um par de meias... Todo o... O ego vai embora. Eu não entendi isso. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu vou mostrar... A minha pair of socks aqui. Ok? Isso não é... O meu... Ele está mostrando... A parte de meias dele. Eu vou mostrar... A minha pair of socks. Você... Quando você... 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 Então... A meia... Ela não tem iniciativa nenhuma por si própria. Então... A meia... Ela não tem iniciativa nenhuma por si própria. Você põe no pé. Você tira. Você estica. Você joga num canto. Ela fica lá. Ela não reclama. Ela não toma iniciativa alguma. Tipo... Eu... Você... A resistência... Toda resistência... E toda resistência... Dentro do corpo... É É do ego. Então... Toda resistência... Que existe no corpo... É... Vem do ego. Você... O corpo... Quando está com fome... Se it's very hungry... Qualquer comida que é dada ao corpo... Ela vai comer. Você... Então, quando o corpo está com fome, qualquer comida que seja dada, ele vai comer. Mas quando o corpo se torna um pouco quente, e a comida, a comida agora não é paletável, não é agradável, ele vai dizer, deixa-la só, deixa-la só. E aí, quando você já está um pouco satisfeito, e a comida não é tão gostosa, aí você já começa a ter exigência. Não, não quero isso, não quero isso. E isso é um exemplo de eating, mas em toda a atividade, em toda a atividade da vida, você vê, o processo de aprendizado como ser humano, é realmente o moldamento e a flexibilidade do ego, e nada mais. O ego, o mais flexível o ego, o mais wise você é, o mais flexível. Então, conforme, em função dessa separação e desse trabalho, quanto mais flexível a gente vai ficando, mais flexível, mais sábios nós vamos ficando, mais sabedoria vem para nós. A vida te ensina a todos a prestar atenção no que está acontecendo. E a vida traz para a gente, nos chama para prestar atenção no que está acontecendo. E, você sabe, as, uh, every, everything that happens to a human being, especially as he grows older in life, is there to make him see, see the reality, but, you know, he is not able to enter reality. He, he just forgets it, you see, he forgets it. You know, when he is in the hospital, he will say, oh, you know, he will come down, he will become humble, but, the moment he feels very good, and strong, and he is outside, he has forgotten all that, you see. He's forgotten. Então, tudo o que acontece na vida da gente é para trazer a gente para enxergar a realidade. Então, você vai até, quando você entra no hospital, a pessoa se torna super humilde, tudo. Aí começa a melhorar, esquece tudo o que aconteceu. And, and, of course, we, we must have taken a lot of beating in a lot of previous lives because of the ego. And we, we, we must have taken a lot of beating. Beating means suffering. Beating of the ego. If you take a lot of beating of the ego, it's really, whenever you suffer, it is really, whenever you suffer in life, whether it is, whether it is coming from inside or outside, you know, your body, you know, suffering, whether it is physical or mental or externally induced, the, the, all that suffering is suffered by the ego, you see, it is suffered by the ego. E que nós apoiamos muito nas vidas passadas e tudo o que nós sofremos na vida, todo esse sofrimento, tanto interno e externo, é do ego. Ego means, ego means, ego means that which is a reason when, in the ignorance state, because this is called the ignorance state, you see, I am this body, is called the ignorance state, you see. Então, o ego significa a razão pelo estado da ignorância. And, and knowledge means this is this body and I am the knower of this. I am simply that blissful knower of everything that is happening to the body. That is called knowledge, you see. E quando você tem o conhecimento, você sabe que isso está acontecendo com esse corpo, não é comigo. Right, so, as far as Dadashi is concerned in this chapter that you read in the beginning, really, the only way you can see, get rid of the ego, there are two ways to get rid of the ego. One, one is to be able to see the mistakes, you see. Uma é ver os erros, né? And, and, and thereby, you become free by getting rid of the mistakes. E aí você fica livre porque você se livra dos erros. Now, or, or the second way is where the Gnani lifts you up totally from this complex of mistakes, lifts you up and therefore, then it becomes easy for you not to take sides off, not to be partial, not to protect the Gnani, you see. Ok, e aí a segunda forma é quando um Gnani vem e te faz a separação e aí fica fácil para você conseguir ver os erros e não proteger a Benize, proteger os erros. Now, you see, you and I, you and I might say that, oh, in this life where I did not read many holy books, we might say as an experience. É, nós até podemos dizer que não lemos muitos livros sagrados. Because, you know, I mean, I read a little bit, but I didn't study all the holy books, or, you know. I didn't, too. Most of us, too. A little, but not so much. Ele está dizendo que nós não lemos muitos livros sagrados. Ele não leu muito, disse que eu também não, só um pouquinho. Yeah, and if you became a nun or a monk in whatever religion you were, you might read some books, but particularly with reference to that particular religion only. If you're a Christian mom, you know, or a Muslim. Se você é um freio, um monge, uma freira, você acaba lendo muitos livros sagrados, mas também focado naquela linha religiosa que você escolheu. That actually does not give much importance to the external knowledge of those books, the scriptures that come, because he says all of that is lying within you. It is inside you. All the scriptural knowledge, the knowledge what the scriptures are trying to give you, all right? You know, the essence of those scriptures is inside you. E o Dada não dava muita importância para as escrituras, para os sagrados, porque ele dizia que todo o conhecimento que está lá está dentro de cada um de nós. And he's saying that this, the most beautiful speech will come out of you when there is no partiality associated with the speech. You see, there is no, there is no partiality. In other words, what does it mean by being partial? Então toda a beleza vem quando você fala sem parcialidade, né? O falar com parcialidade é quando você diz assim, eu estou falando. Veja como eu falo bem. Você sabe, isso significa que há um proprietário, você não é imparcial. Imparcial significa que há uma palavra imparcial, é uma coisa muito bonita. Isso significa que você não é o proprietário da palavra que está saindo. E quando você fala com imparcialidade, você, de forma alguma, é o proprietário, é o dono do que está saindo da sua boca. Dada Sri diz que quando essa palavra está saindo, representantes de todas as religiões gostariam de continuar a ouvir. Se ele é muslim, jain, cristiano, não importa. Quando sai essa fala imparcial, de todas as religiões se encantam em ouvir. Independente de qual seja a religião, islã, muçulmano, católico, qualquer religião que seja. Sim, eles podem, porque você vê, a palavra que não tem o proprietário, é a fala mais próxima da fala da Amapura. E essa fala é muito bonita. Então, da forma como ela vem, ela toca a gente. E é muito interessante quando o Dada Sri diz, vocês todos se familiarizam com o Srimad Raj Chandra, certo? Srimad Raj Chandra. Você está falando que nós estamos familiarizados com... Ele era um Gnani Purusha, antes do Dada, do caminho crâmico. Ele é um Gnani também? Sim, ele era um Gnani, mas... Ah, sim, sim. O Gnani Sri Madhya Raj Chandra. Ele era um Gnani Purusha que chegou pelo caminho crâmico. Sim, certo, do caminho crâmico, ok? Ele viveu de 67 a 901. O caminho crâmico, você vê? E ele também estava um Gnani no Gujarat, não muito longe, há cerca de 4 ou 5 horas de condução da cidade de Ahmedabad. Ah, ele morava 4 horas da cidade de Ahmedabad. O outro nome dele é... O outro nome dele é... Ah, sim, eu lembro desse nome. Krupado Dev. Eu lembrava desse nome, do Krupado Dev. Krupado Dev significa aquele... Aquele divino e gracioso, aquele que tem a graça divina. É aquele que é a encarnação da graça. Aquele que é a encarnação da graça. Qual de nós pode olhar nossas próprias faltas sem se tornar um advogado? Poucos seguidores do Gnani depois conseguiram ver as próprias falhas sem seguir com a palavra mas. Sem o advogado que é o intelecto. Sim. Você vê? Tem alguma coisa dentro de nós que simplesmente não permite que nós aceitemos nossos erros. Mesmo se alguém está mostrando isso, alguém que você realmente respeita, alguém que você realmente ama ou seu pai, ou alguém que você realmente ama e respeita, essa pessoa está dizendo que a reação inicial é... Mas, mas, espera um minuto. Sim. Então mesmo quando alguma pessoa que a gente ama e respeita aponta o nosso erro para nós mesmos, a mãe, o pai, alguém que a gente respeite, a gente não consegue ouvir sem falar o mas, mas... Sim. Sim. Então, quando o Gnani comes in, o Gnani, o Gnani, o Gnani, o Gnani. Agora, o Gnani, 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 que foi lá há 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 125 anos atrás, agora, ele fala sobre ele, e diz, Eu não. Eu não posso ver a confusão de qualquer pessoa em este mundo. Uma dial belief mais bonita frase Não posso ver a confusão de qualquer pessoa em este mundo. Sim. Dada disse isso. E o Dada disse que passaram centenas de anos depois desse Gnani, e ele falava, eu não consigo ver erro em nenhuma pessoa. Nenhum erro. Ele diz que, mesmo se ele é um roubo e um roubo, ele cortou meu pocket, ele pegou dinheiro de mim, ou se ele é alguém com um carácter moral muito ruim, você sabe, ele é um drogador, ou um womanizer, ou qualquer coisa que ele seja, mesmo então, eu não vejo nenhum erro em ele. Eu não vejo ele nenhum erro. Mesmo que seja um batedor de carteira, uma pessoa com falha de caráter grave, eu não consigo, ele dizia, eu não consigo ver nenhum erro na pessoa. Em outras palavras, eu vejo ele, eu vejo um womanizer, drunkard, cheat, como flawless, ok? Eu só escrevi isso, mas você pode adicionar todos os outros adjetivos. O que é um womanizer? Ele vai para uma... Ele tem uma mulher bonita em casa, mas ele está constantemente indo para uma mulher diferente toda noite. Ah, o womanizer? Nós chamamos de mulherengo aqui. Ok, certo. Então, assim, ele via um mulherengo, uma pessoa que bebe muito, que faz trapaças, ele só vê todas as pessoas, ele não consegue ver a falha dessas pessoas, ele vê todos como sem faltas. Ele está do lado da esposa, está numa festa, e continua flertando com outras mulheres. Isso é um maluco, mas isso acontece. Isso é feio, mas acontece. O que eu posso dizer? Eu estou na América, você sabe o que está acontecendo com... Você sabe as notícias. Então, eu quero dizer, isso está acontecendo no nível, mas está acontecendo em todos os lugares. Você vê? Sim, sim. Ele está dizendo que isso acontece em todos os lugares. Ele diz que ele só consegue ver, ele não consegue ver os erros, porque ele só consegue ver o que é eterno. Ele não consegue ver o que vai acabar. Eu vejo o que é eterno. Porque ele diz, e você vê, isso é a visão elemental, a visão elemental. Isso é uma coisa muito bonita. Tattva drashti. A visão elemental. Sim, a visão elemental. Ok. Quando nós estamos lá, eu vou pedir a Helena para tirar a Charanvide se ela tem, ok? Em português. You know, Helena, you know... It's cutting, eu não entendi. A visão elemental. Eu quero explicar para vocês a visão elemental. Onde está Helena? Ela não está lá. Ok. Quem mais tem a Charanvide? Eu tenho. Ok. Ok, você tem. Ok. E também, o nosso amigo aqui, qual é o seu nome? Ela acabou de mostrar. A Dwight, você está com o Charanvide na mão? Karen. Karen. Ok, para mim, não é uma televisão. Kassia. Kassia. Qual a página? Sim. Kassia has it, ok? Which page? Yes. Ok, do open the Namaskar Vidi. No Namaskar Vidi. Namaskar Vidi. O Namaskar Vidi tem as últimas três sentenças. No Namaskar Vidi tem as últimas três sentenças. As últimas três, ok? Alright. And I will show you those. O Ser Real Dentro de Todos os Seres Vivos é Divino. Portanto, eu vejo o Divino em todos os seres vivos. I'm sorry. Just read the last four, ok? Last four. As últimas quatro, as últimas quatro. Ah, ok. Com profunda reverência e devoção, eu me curvo ao Ser Real em todos os seres vivos deste universo. O Ser Real Dentro de Todos os... Portanto, eu vejo o Eu Divino de todos os seres vivos. O Ser Real em todos os seres vivos é a alma pura. Portanto, eu vejo a alma pura em todos os seres vivos do mundo. A verdadeira natureza de tudo é elementar e eterna. E é com este conhecimento que eu vejo o mundo inteiro. Ok, very good. Now... So beautiful. Very good. Thank you. Now, see the difference between... Obrigada. Thank you. Thank you, Cassia. Cassia. É Cassia? Alright. Now, you see the difference between sentence number one versus the last three sentence? Se a gente vê a diferença entre a primeira frase e a última? You see the difference? Ok, let me just project it for you, ok? Project, please. Ele vai projetar para a gente, para a gente poder ver a diferença entre a primeira frase e as outras. Cassia, você pode pôr mute, por favor? What's that? Cassia? Ah, claro. Ok, alright. Now, here is the thing, see? This is the projection. Now, I just have it... This is from the web. But anyway... With the utmost reverence and devotion, I bow to the real self, in all living beings of this universe, ok? Now, you, you, she just, Cassia, just read that, right? Now, the real... Okay, Cassia acabou de ler. So, so that one has got this, I bow. E essa primeira frase fala, ele fala que ele se curva. Okay, whereas, the next, last three, there is no more bowing. There is no more this. The real self within all living beings is divine, and therefore I see the divine self in all living beings. See, see the difference? No, na primeira, você se curva e reverencia. Nas outras três, você vê o real dentro de cada ser vivo. Okay, and the second sentence is, the real self within all beings is the pure soul, and therefore I see the pure soul in all living beings, you see? Que o real de cada ser é a alma pura. Então, ele, eu vejo a alma pura. Novamente, vê. And the last one is, the real nature of everyone or all is eternal and elemental. And with this knowledge of the eternal elements, I see the entire world. I see, you see? I just see. Então, novamente, ele vê. Então, porque a real natureza de todos é eterna e elemental. You see, elemental means... Então, novamente, ele vê. This is all a science of six eternal elements. You see, of these bodies that we are there in front of each other, are nothing but six eternal elements interacting, interacting. E todos que nós vemos na nossa frente são seis elementos interagindo, interagindo. Então, nesse Namaskar, você vai sutilizando, aprofundando. Então, você vai do divine, do divino, né? Yeah, divine is divino, yes. Sim. Para a alma pura, para daí, ainda mais sutil e mais profundo, para o elemental. A forma mais sutil e mais profundo, para você ver qualquer ser humano, é a forma mais sutil e mais profundo, é a forma mais sutil e mais profundo, é a forma mais sutil e mais profundo. É a forma mais profundo, é a forma mais profundo, é a forma mais profundo, é a forma sutil e a elemento elemental. Elemental e a conhecimento elemental. Então, quando você olhe para uma pessoa que está em um acidente na rua, você vê? Você vê que um carro caiu sobre o seu pedaço ou algo, e ele está ficando na rua, esperando para alguma ajuda, certo? Há essa visão divina, essa visão elemental, que diz que dentro do homem que está ficando na terra, é o puro Nour Seer, que é brilhante, o puro Nour Seer é brilhante, o seu corpo está agora pagando alguns efeitos de karma. Então, quando você vê essa pessoa, você vê, existe essa visão elemental, e você olha e você vê que é um ser, que é uma alma pura, que está descarregando um efeito de karma. Ou pode ser uma pessoa muito maravilhosa, que sempre está ajudando outras pessoas, ou pode ser uma pessoa que é maravilhosa, que costuma sempre ajudar os outros. Então, o corpo afeta e os efeitos são assim que ela está ajudando outras pessoas, você vê? O corpo está fazendo todas as coisas bonitas, ou pode ser um bom cirurgião, que está ajudando, um bom médico que está ajudando outras pessoas, você vê? Ele pode ser um bom cirurgião, um médico, uma pessoa que usa o corpo para ajudar as outras pessoas. E a forma mais sofisticada para você ver essa pessoa é colocá-lo como aquele que sabe que vê, é vê-lo com essa visão elementar. O final elemento é o conhecimento, você vê? Vê-lo como aquele que sabe. Da mesma forma, esse womanizer, você sabe, que você usou seu próprio termo, ou alguém que, você sabe, as pessoas vão dizer, oh, ele é ruim, não o invite. Ou, por exemplo, ele é uma pessoa ruim, e alguém fala, ele é ruim, não dá nem bola. Você aplica a mesma visão, você vê, você aplica, e na Namaskarbidi, a maior visão em Namaskarbidi, essa é a última frase que você escreveu, você vê? A visão elemental. Não importa, porque você... Então, nós devemos tentar acessar essa visão. Qual é o ponto de fazer Namaskarbidi todos os dias, nas sessões de Charanvidi no Brasil, quando você não aplica-la? Então, que a gente faz esse vidi, para que a gente consiga ter essa visão independente da pessoa, né? Se a pessoa é uma má pessoa, que está acidentada no chão, você não vai dizer, ah, deixa para lá. Você vai buscar ter a visão de que ele é uma alma pura, e buscar tentar ver essa visão elementar, né? Que ele é aquele que sabe. Dada diz que todo mundo é um pacote. Nessa satsang, nós vemos tantos pacotes. Está vendo muitos pacotes aqui nessa satsang. E nós vemos pacotes de Berna, pacotes de Denise, pacotes de Solange. E depois existe a visão elemental. A visão elemental está além da alma pura. 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 Mas o que você quer dizer alma pura? Então, nós dizemos que a alma pura significa a alma pura. Conhece bem. Você vê? E o Pia pode ir para a cama depois do satsang. Mas, mesmo no dormir, o conhecedor está lá. O conhecedor está aberto. Mesmo quando estamos dormindo, aquele que sabe está sempre acordado. E nada, nada toca esse puro elemento. Tu sabe daquele que sabe. Do sabedor, né? Isso é chamado a visão elemental. Isso é chamado a visão elementar. Ele diz que nós não olhamos o pacote. Isso não significa que ele não olhamos. Mas ele não deixa ele afetar. Ele não vê nenhum erro com ele. Então, não é que você não vai olhar o pacote. Mas ele não deixa que o pacote te afete. Sim. Você vê? Então, você sabe. Você pode estar na frente do homem mais perigoso. Ou do homem mais perigoso. Você pode estar na frente do homem mais feio. Ou do homem mais perigosamente feio. Mas se a gente aplicar essas últimas três namaskars. Você vê ele como o Senhor. Agora, como um homem perigoso. Em outras palavras, o seu relativo está assim. Mas ele não vai ser o mesmo assim por sempre. Amanhã ele vai ser um santo. Hoje... Então, se a gente estiver de frente dele. Conseguir ver com essas namaskars. A gente vai ver que ele... Agora, ele pode estar como um bandido. Mas ele não vai ser um bandido sempre. Amanhã ele pode ser um santo. Amanhã ele pode ser um santo. Amanhã. E então... Mas nós todos ficamos sob a ilusão. E nós ficamos deludados pelo pacote. Nós ficamos fechados por olhar o pacote. Você vê? Nós não vemos o Senhor. A visão elemental. E, você sabe... Por ouvir o que o Dada está dizendo. Nós temos que entender mais. Nós temos que aplicar isso. Então, nós temos a ilusão. A gente se ilude com o pacote. A gente acaba não conseguindo ver. E, eventualmente, além desse pacote. Tem essa ilusão. A gente vai aplicar isso. Se você vê... Especialmente... Quando tem uma pessoa bonita em frente de você. Alguém que você gosta. 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 No pacote. Alguém que você gosta. 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 Eu acho que você também ficou nervosa com a palavra Judgment. Judgment é você e eu, nós temos que sermos livres da Judgment, mas o Gnani Purusha tem uma visão semelhante e ele está nos mostrando como ela é semelhante, ele está dizendo que eu aplico a tattva drashti ou a visão elemental. Ele está muito além disso, ele não tem nenhuma hipótese. Eu vou te dizer, vocês provavelmente estão prontos para um descanso, então vamos voltar em 5 minutos ou algo. Ok, 5 minutos. Ele vai dar um descanso de 5 minutos para nós. Ok, eu vou desmutar todos aqui. Ok. Ok, deixa eu ver. Ok. Que gostoso que ele veio, né? Que bom, né? Que nós trabalhamos nele. Você vê que a gente lê, a gente tenta entender, mas, meu, a hora que ele começa a aprofundar o que a gente leu é outro padrão, né? Não tem jeito. É outro nível. Nós vamos chegar lá, né? É o rock show que a gente vai chegar lá. É, com certeza, ele falou. Que bom. Deixa eu pegar uma aguinha, com licença, tá? Muito bom. Eu tô no monte. Ô, Denise, ele não me apareceu fraquinho hoje. Não gostou, Bernardo? Não, achei que ele tá bem hoje. Teve uns dias que eu pensei que ele tava com dificuldade, até ficar com os olhos abertos. Eu acho que ele tava com cuidado. É que ele ficou muito confuso. Eu tô comendo um baraná aqui pra mim e você tomou meu baraná todo. Mas... Hoje ele tá bem. Parece que tá bom esse chocolate da Cassa. É, né? É o serviço, gente. Parece uma delícia. É o serviço. É o serviço. É, né? Também duro em tanto caramelo. É. Vou pegar uma aguinha também. É... É... É, né? É... 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 Obrigado. 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 se tivesse outra sessão, dali 5 minutos, ele existia de novo, e eu disse o que eu não conheço. E tipo, o principal, ele foi expulso de Hogwarts, porque ele continuava umas criaturas mágicas e tal, não vou falar nada disso, mas tinha um filme aí. Mas o personagem principal era da Lufa-Lufa. Ai, melhor casa! Ai, lindo! E eu fui com o meu cachecol, né? E aí o cachecol era da Lufa-Lufa, mas eu sou, metade da Lufa-Lufa. E o cachecol é vermelho e amarelo. Ai, o que? Ai, meu Deus! Nós morrimos, né? Nós morrimos. E a melhor parte é que os quatro são loucos para Harry Potter, então alguém me entende. Aí eu ficava, gente, aí o resto, gente, nossa, a gente já deu muito bem, porque tudo não morreu. O que é que é você? Deixa eu ver. Quem é que tá? Benício Branco, Berna, Beatriz, Jalindiano, Gerson, Guido, Marluz, Denise, Margarida, Helena, Maria Cristina, Marcia, 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 Marcia Sofie. Obrigada. Obrigada. Ok. Should that move once? All right. So let's continue. Who is going to be with me? Is Helena going to be with you or Denise? Can you hear me? I can hear you. Yeah, thank you Denise. Ok, I continue and Helena, I continue with the chat. What do you want me to do? I don't understand. Helena does the chat and I do, I help you. Ok? Ok, so yeah, we have, we don't have much time, but let's just, let's just take as much as we can. Ok. Nós não temos muito tempo, mas vamos ter o que a gente conseguir. E, you know, when a person asks Dada, 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 I know that there are mistakes happening, but it's very difficult for me to get out of it. Então, quando alguém chega para o Dada e fala, Dada, eu sei que eu tenho erros dentro de mim, mas é muito difícil eu conseguir me livrar deles. Quanto mais eu quero me livrar dele, mais eu me afundo nesse erro. Dada Shri says, essentially, don't even try to get out of your mistakes. Don't try to be, this is a very interesting response from Dada, you know. E aí, o Dada fala para a gente nem tentar sair do nosso erro, ele fala. E é uma resposta muito interessante que o Dada dá, né? Everybody is the exercise of the ego, you see, to try to go away from your mistake is to, you know, it's part of the ego. E o fato de você querer ficar saindo do seu erro, acaba sendo um exercício do ego. Faz parte do ego, isso. There is a noise, Dada. I don't know where is it. Ok, well, let me mute everyone. Alright, and then you continue to unmute. Yeah, let's unmute. Ok, is it better now? Is it better? Yes, 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 yes. So, so he says, when people try to find their own mistakes, you see, they, they might, it's like you make one hole, but you know, you have created another, another mountain somewhere else, because you see, it's just, you see, it's, it's a, it's, it's something that you go around in circles with, you see. Então, assim, quando a gente, a pessoa tenta se livrar do seu erro, é como se ela estivesse fazendo um buraco na terra e ela tá fazendo um buraco aqui e fazendo um monte com a terra que ela tá tirando aqui do lado. Então, ela fica rodando em círculos. Sim, em termos práticos, as pessoas vão para os seus conselheiros, vão para os seus amigos, que dizem o que eu deveria fazer. Diga-me o que eu deveria fazer, você vê? Então, eles vão para fazer terapias, consultas, né, a pessoa, it's like, coaching. Terapia, coaching, esse tipo de coisa. Para as pessoas dizerem o que eu devo fazer. Como band-aids, you know, like band-aid, you know what a band-aid, right, you know, like, you know. Isso é como um band-aid, né? Sim. Ele diz que só o que é livre pode te liberar. E, você vê, a sua essência é que o mundo não pode ser livre de seus erros e eles continuam fazendo erros depois de erros. Então, somente o que é livre pode te libertar, né? Somente aquela pessoa que está livre dos seus erros pode te libertar dos seus erros. Se apenas você encontrar um médico que diz, listen, eu sei como nadar, eu tenho a medicina, eu posso levar você lá. Então, apenas você deveria levar a medicina. Mas, assim, todos os médicos são usados. E isso não é no sentido literal. O médico aqui significa o médico da alma. Você precisa de um médico da alma. Na verdade, não adianta ir no médico porque ele vai te dar uma pílula para te ensinar a nadar. Ele está falando de um médico da alma. E Dada diz que se, tem uma frase dele que diz aqui, que se você conseguisse ver todos os seus erros, pelo menos 25 de seus erros. E a ênfase é sobre a compreensão, você sabe? Você não tem que fazer nada sobre isso. Porque nós estamos tão acostumados a fazer algo sobre nossos erros que nós entramos em dualship, você sabe? Mas se você apenas compreender que Shuda fez esse erro, Denise fez esse erro, Helena fez esse erro, só compreender esse erro. Então, se a gente, ao invés de tentar sair do erro, a gente só entender o erro, né? Então, o erro do Shuda, o erro da Denise, a gente precisa somente entender o erro. A compreensão do erro dá para as energias magníficas do próprio próprio. Você vê? Essa é uma frase muito bonita. Isso traz energia. Isso traz energia. Isso traz energia tremenda porque... Somente o fato de compreender e de entender os erros já traz uma quantidade de energia magnífica, enorme. A understanding aікons couples está feito, você vê? O jeito que mesmo é uma gravação tomada na verdadeira. Um é Brasil já há uma gravação. Isso significa que uma família mais rápido, você vê? A Nashville já haim海 nessцию pode acontecer, apenas um mente. O que o nosso senso emocionador da Ashley em força蛇? Você diz, entender um erro significa, o que você quer dizer de entender um erro? Você diz, entender um erro significa ver a source do erro. Então, você entender um erro significa você conseguir perceber todo um espectro que envolve aquele erro. É você conseguir entender e ver a origem, the origin, where it is from, a origem do erro. And the underlying hunger, you see, the underlying hunger, the kashai, the underlying kashai is causing the mistake, you see? E o kashai subliminar que está causando o erro, né? Yeah, you see, the ego is blind, but the kashai keep on putting fuel into the ego and the intellect, you see? The kashai, o ego é cego, mas os kashai vão colocando, the kashai put what? Fuel, fuel. Ah, os kashai colocam combustível no ego. Oh, petrol, you know, you see, it lights it up. So, to understand a mistake means not just something, oh, it was a party at my home and I should not have said that. I should not have said that, you know. Supposing you end up saying something that is hurt, you're having a nice dinner, there is six or seven people on the table. So, you say something that creates a problem, you know, now, your initial reaction is, oh, I shouldn't, after the, they're all gone, you tell Jose Domingo, I should not have said that, all right? Yesterday, I had that. Yeah, but you haven't, to understand the mistake means to, to kind of understand what is it inside Denise that, results in this mistake, you see? I have to understand what is it inside Denise that has resulted in this error. You see, well, it's not the first time it has happened, so, you see, so there is a pattern. It's not the first time it has happened, so, you see, so there is a pattern. Not so much, oh, sugar. But, I'm defending my mistake, but. I, I'm just, I'm using this as an example only. Yes, and I'm laughing at it. I'm putting in practice what we are learning. If you understand this inside Denise, then Dada says, if you understand this one, so similarly, you know, in 25 different aspects of your life, you see? And if we understand this, Dada says, if we understand this in 25 aspects of your life, then tremendous energies, because to understand means that at all that death time, the Yamapura is, and the awakened one is there with the awareness, you see? So, when you have this understanding, there is a huge amount of energy, because when you can see it, you are very close to the Yamapura. We are awakened one, yes, we are all awakened one. I saw a Yamapura, you saw a Yamapura, everybody is a Yamapura. But, if we do not apply these energies that we have, you see, this beautiful... So, we all are pure souls, we all have this pure consciousness, but if we do not apply this knowledge, if we do not apply this knowledge, if we do not apply this knowledge, this consciousness... So, Dada Sri, when he talks about this 25 times, it's a very interesting thing, there are some times, the ego is so heavy, in a subtle way, that you know it's a mistake, every... You know it's a mistake, but you will never open it up, you see? Never tell anyone about it, you know? Never own up to it, you never say, oh, you know, I'm wrong there, you see? Então, o ego, ele tem essa coisa, né? Então, é muito difícil você, ele não quer que você, ele não deixa você assumir, oh, puxa, eu cometi esse erro. Sim, e quando o Dada fala sobre Moksha, ele fala sobre, em... A background of infinite previous lives that we have all taken, and he says, within one or two lives, I'm going to... Bring you to a level where you will not have to enter a body again, or, you see, you won't have to have a body. That is the kind of liberation he is talking about, you see? E o Dada diz que, quando ele fala da libertação, é que você não vai nunca mais precisar entrar em um corpo. E você vai sair dessa roda de encarnações. E quando ele fala sobre esses 25 erros, ok? Para cada um de nós... Quando ele fala desses 25 erros de cada um de nós... Ele está falando de erros grandes, importantes. Como você encontra eles? Como você faz uma lista de compra, você faz uma lista de você mesmo, com um pequeno pedaço de papel, você vê? Então, você faz que nem no shopping, você faz uma lista, uma lista no papel com eles. E o que é, é... Você vai descobrir isso em áreas de conflito com outros seres humanos. Você descobre esses erros nas áreas de conflito com outros seres humanos. O conflito é onde seu erro é, você vê? Então, é fácil. Onde estão os conflitos e onde estão seus erros? Você vê, se alguém está te chamando duas ou três vezes, por favor venha para minha casa, por favor venha para minha casa. Mas, você sabe... E o José Antônio quer ir, mas você diz, não, eu não vou lá, eu não vou lá. Você sempre defende José Antônio, ok. Então, alguém sempre convida, nos convida para ir na casa, e nos convida, e nos convida, e o José Antônio até quer ir. E aí eu falo, não, não vamos, não. Não, não vou lá. Então, você vê... Eu quero dizer, você sabe... Isso é... Então, isso te dá... Erros significa resistência, você vê? Erros significa resistência. Erros significa... que há algo que se tornou dentro desse... Você sabe? Algo que está fazendo isso forte. Erros são aquilo que faz alguma coisa... Tiff, o que é forte? Stiff. Estif é o ego. Egoísmo. Estif é duro. 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 Que deixa alguma coisa dura, não deixa molinho com uma meia. E, você sabe... Dada nos quer... Não é tipo... Ele quer nos... Ele quer nos... Ele quer nos... ser natural, você vê? Ele diz... E ele diz... E nada não quer que a gente fique como meias, né? Ele quer que a gente seja natural. Quando ele fala sobre... Ser de meias... Ele está falando sobre... Gnani Purusha, então ele diz, não tenta imitar o Gnani Purusha. E quando ele está falando de meias, ele está falando dele mesmo. Então não tenta imitar o Gnani Purusha. Dada Shri, quando ele era, como nós indianos, nós temos tortillas, nós chamamos chapatis, certo? Tortilla? Tortilla. Os indianos, eles têm uma comida chamada tortilha. É um pãozinho chato. Ele gosta de panqueca. É chapate, tortilha é mais mexicano. É, tortilha é meio mexicano mesmo. Eles chamam chapate. Eu vi, é como se fosse uma panqueca sem estar enrolada. É, é. É como uma panqueca. É, é muito fininha. É, é mais fininha. É como um pão diário, eles usam isso com vegetais. Agora, quando ele... Eles usam isso com vegetais. Ele se tornou muito como uma panqueca. Que ele... A Niruma estaria servindo ele. E... A chapate está lá na mesa. Você sabe, próximo a ele. Mas ele vai olhar ela e dizer... Vou ter mais uma? Vou ter mais uma? Que a Niruma punha do lado do Dada uma dessas chapates com enroladinhas com verdura. E estava do lado dele. Ele falava, posso ter mais uma? Mais um? Ele se tornou... Ele se tornou muito egoless, você sabe? Ele se tornou muito egoless em vida da vida. Ele não estava... Ele não estava lá para dizer... Ok, eu vou pegar ele e comer ele. Você sabe? Eu... Eu... Meu conexão foi... Failed. E eu... Eu não ouviu. Ele 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 não ouviu. É. Isso daí é só um exemplo da falta de ego dele, né? Sim. Mas, você sabe, por ler tudo isso, nós ficamos conscientes de onde nossos erros estão. Onde nós somos rígidos. Rígidos é a outra palavra. Rígidos. E inflexíveis, sabe? E lembra desses textos? A gente vê onde é que estão os nossos erros, né? Onde nós somos rígidos e inflexíveis. Sim. 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 As vezes as pessoas são apresentadas e não aceitam. As vezes as pessoas são apresentadas e não aceitam. Ou nós não aceitamos. Ou nós não aceitamos. E toda vez que a gente está lendo essas palavras do Dábida na visão impecável, que a gente tenha certeza que ele está nos dirigindo para a libertação final. Quando ele fala de uma situação externa, onde tudo é muito bonito, mas internamente há muito conflito, ele diz que isso não é chamado de beleza. Ele fala da definição de beleza, você vê? Ele fala da definição de beleza, né? É que quando dentro não está tranquilo, não está bonito, né? É a definição de beleza. Externa, você vai ao lado mantendo um show, que tudo está bem, tudo está bem, sabe? E por fora você está fazendo toda uma fachada de que está tudo bem, né? Mostrando que está tudo ótimo. E ele diz que há apenas uma razão para isso, e isso é porque você realmente não conseguiu se livrar dos seus erros, sabe? E dentro você não está bem, então isso é porque você não está conseguindo se livrar dos seus erros. Então, pior que os erros do corpo, né? São os erros da fala. E pior que os erros da fala, são os erros que acontecem na mente. Então, can você imagine, meus amigos, todos vocês, que o Dadafi tem nos alcançado eternamente, isso completamente. Em outras palavras, ele diz, 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 Branca, então, olha a beleza, como o Dada nos libertou de algo tão terrível, né? Que ele fala que a Denise, a Branca, que a mente não é nossa, mas não é mais a nossa mente. Sim, porque quando ele falou sobre os erros do corpo, e depois, pior que os erros do corpo, e depois pior que os erros do corpo, e depois pior que os erros do corpo que acontecem na mente, você sabe, você pode imaginar que você pode ser capaz de se livrar dos erros do corpo, porque você só diz, ok, eu não vou fazer isso, sabe? Mas o erros é um pouco mais difícil, mas como você vai sair dos erros do corpo? Então, o Dada diz que o... Os erros do corpo são ruins, os erros da fala são piores, e os erros da mente são piores ainda. E para você se livrar dos erros do corpo, você consegue falar, não, eu não vou fazer isso. A fala já é um pouco mais difícil, mas como que a gente vai se livrar dos erros da mente? E ele nos libertou disso. Os erros da mente estão acontecendo tanto, tanto, tanto que o que você tem que fazer é olhar para os seus amigos, e se os seus amigos, você pode perceber, se os seus amigos estão distúrbados, isso é provavelmente um erro da mente. Quando a gente vê no rosto dos nossos amigos, um rosto meio com distúrbio, né? Você pode identificar isso como sendo uma falta, um defeito da mente, né? Um erro da mente. Eles estão com a gente, mas eles não estão com a gente. Eles estão perdidos em outro mundo, são os erros da mente que os mantêm. Eles estão em um outro mundo, os erros da mente fazem eles se tirarem. Então, você sabe, para nós todos, é tão fácil, nós dizemos, o Dada, o Gnani Purusha, ele se entrega a essa mente e todos os pensamentos para o Gnani Purusha. Para a gente, é tão mais fácil, né? Que a gente chega e fala para o Dada que eu, eu entrego, eu rendo, minha mente, nossos pés do Dada. Eu surrender all the speech to the Gnani Purusha. Toda fala para o Gnani Purusha. Você vê, essa é uma maneira muito bonita de começar, de vir para a sua casa. E, portanto, você pode ver, ah, isso é como é, isso é um corpo complexo. Isso é o que foi fechado nesse corpo complexo, na última vida, e agora está em frente de mim. Você vê? Eu não entendi. Nós fechamos tudo isso. Nós fechamos isso na última vida, em esse corpo complexo, e agora está saindo em frente de mim. Nós enchemos tudo isso, esse complexo mente e corpo, na última vida, né? E agora isso tudo está vindo à tona. E, por isso, nós temos essas beijas 9 kalãs, em um lado, para o Denezi, e no outro lado, são os 5 agnãs, você vê? E são tão beijas, você sabe? E essas 9 kalãs e as... E as 5 agnãs. E as 5 agnãs, totalmente nos libertam. As 9 kalãs para a Denezi, e as 5 agnãs para você, o que despertou. É, as 9 kalãs para a Denezi, e as 5 agnãs para a Denezi desperta, o ser desperto da Denezi. Aquele que despertou, é o que vai para a Moksha. A gente passou um pouco em nosso tempo. Antes que ele vá embora, tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Obrigada, querida Helena, por compartilhar toda essa coisa aqui. Obrigada, Helena. E, por isso, nós fazemos a Darshan. Ok? Agora, para o Tattva... Então, vamos fazer a Darshan. A Darshan significa o conhecimento. Então, nós agradecemos a Berna por sua presença. Mas também, nós estamos conscientes de que, absolutamente, no nível elemental, ela é o conhecimento. Então, a gente agradece a presença da Berna, faz a Darshan para ela. Mas a gente sabe que, aquela que sabe essencialmente, elementalmente, é aquela que sabe. A mesma coisa com o Shudda, ele pode fazer o Shatsang no Relativo, mas, no nível real, ele é o conhecedor. Ele é o conhecedor. E cada um de nós é o que sabe. Tem no Relativo, mas é o que sabe. E nós temos Beatriz. Beatriz, Shuddad Mabagwan. Vamos olhar para você. Você não tem luz lá, mas, enfim, Beatriz. There she is. Shuddad Mabagwan. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. And we have Denise with all the... Jai Satchidana. Jai Satchidana. And the Novar inside her. Novar, by the way, the other name for Novar is Chetan. Chetan. Ah, um outro nome pro Novar é Chetan. Chetan. More Novar than the Chetan. And we come to our, your friends, Branka and Benicio. Jai Satchidana, Chetan, the Eternal Novar and the Mahatmas, you see, in the Relative Level, Mahatmas. Dos Mahatmas e no nível absoluto são os Eternos. You are Novar, you see? Os que sabem. Blissful Novar. Novar. Gnata. The other name for it is Gnata. Novar. O Novar, aquele que conhece é um outro nome pra isso, é Gnata. Gnata, right. And we go next to Sima, Shudatma Bhagavan, Jai Satchidana. And so Relative Level, Sima and Real, the Real Level, the Novar. At the Novar, at the Real Level. And go to Marlus. Marlus. Jai Satchidana. The Chetan, the Chetan in whose presence Marlus is moving around and so do dual darshan. Dual darshan. Jai Satchidana. Jai Satchidana. No, no, no. Next one, we go to Margarita. There's Margarita. And Margarita is right there. Okay. So, let's see. As Margarita. Shudatma Bhagavan. Jai Satchidana. 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 We have Deandra Fernandez. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Shudatma Bhagavan. Jai Satchidana. We have Virginia, we have Cassia, we have Cassia. We have Virginia, we have Virginia, we have Virginia, Virginia. And let's see now, next is Marcia. Marcia. Has Tobias gone back? Has he returned to Germany? Tobias? Yes. Is he? He is in Germany, I am in Brazil now. All right. All right. Yes. I'm sorry, Smerchenirovich. And Elena, Elena. We go to Maria Christina. Jai Satchidana Shuddha. Jai Satchidana Shuddha. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. And our friend Danilo. Hello. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Now, we come to Bia. Yeah. Jai Satchidana. Bia. All right. I don't know whether there is any more left, but I think we have covered everyone. Yeah? Then you see. All right. So, highest namaskars to all of you, from Jaleh and Trudeau. 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 Trudeau.